Um burburinho que eu escutei na internet essa semana foi que, como você está por trás de toda a programação do DE de São Paulo, do DE de Rio de Janeiro, eles estão realmente esperando que venha ali para a região de Santa Catarina esses grandes nomes que você já vai trazer para as outras regiões. Faz sentido? Faz sentido, claro. Eu tendo o DE de São Paulo em janeiro, já é uma outra pauta, mas a gente vai estar abrindo o DE de no Rio de Janeiro e no mês de janeiro. Obviamente que muitos dos artistas que estarão se apresentando nas duas casas, DE de São Paulo, DE de Rio, que na verdade não vai chamar DE de Rio, se chama CCDR, que é um centro cultural, centro cultural DE de Rio, a gente também, claro que muitos desses artistas estarão tocando no Surreal. E... E aí...